a sociedade, Carlos Spur diz assim, pega tudo aquilo que te perturba, pega tudo aquilo que gera em você ansiedade e transforma em palavras de oração, então agora nós vamos entregar saia de Jesus do poder, te repreende, em nome de Jesus, espírito do pecado, saia agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus tá queimado, queima, queima mesmo Jesus